É, meus amigos, Dragon's Dogma 2 chegou aí nesta sexta-feira com um lançamento, digamos, conturbado, né? Embora muitas pessoas tenham gostado do jogo, eu incluso, inclusive temos a análise completa dele aqui no canal, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, ele veio com alguns problemas na versão do PC e também problemas relacionados aí a microtransações, que o pessoal não gostou muito de algumas coisas que eles adicionaram aqui. Eu vou passar pra vocês todos os detalhes do que rolou e também emitir a minha opinião a respeito disso. Saudações deles, sou canhão nobre, simbora pra mais um vídeo. Nesse canal delicioso, se você curte as nossas coberturas aqui, cara, tanto de Dragon's Dogma que a gente fez aí análise e tal, entre outros jogos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. E, novamente, lembrando aqui, reforçando, temos análise de Dragon's Dogma 2 completa, que nós recebemos em antecipado da Capcom, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa aí, confere lá, dá essa focinha pra gente e deixa o seu feedback também sobre o que vocês acharam dessa nossa análise. Então, pessoal, pra poder dar uma contextualizada aqui pra vocês, né? Quando a gente tava fazendo a análise do Dragon's Dogma aqui, né, nesses últimos dias que a gente recebeu o jogo antecipado e tudo mais, nós não tínhamos acesso à questão das microtransações, pra poder ver o que eles iriam vender no jogo, tanto ali na loja do Xbox, na PSN também do Playstation e na Steam. Quando o jogo foi lançado, finalmente, eles liberaram esse quadro aí de transações, coisas que nós podemos gastar dinheiro real pra poder adquirir dentro do game. E um dos pontos que eu ressalto lá na minha análise, né, uma coisa que não me agradou tanto, foi a questão de você andar pra caramba, diversas vezes ali por uma mesma estrada e tudo mais, e a gente não ter uma opção de fast travel, ou até mesmo uma montaria pra poder agilizar esse percurso. E eu até falo lá, cara, nessa minha análise, que eu entendo a ideia do jogo, eu entendo qual foi a ideia dos produtores, inclusive eu curti pra caramba. Toda essa sensação de descoberta, a gente lá andando pelo mundo, a gente vê um cantinho ali, escuta um barulho, alguma coisa assim, ouve um lugar abandonado, uma ruína, a gente fica interessado em ir lá saber que tipo de segredo tem ali, algum monstro, algum item muito poderoso pra gente poder utilizar também e tal. Mas como eu disse lá, se não tem opções assim de fast travel, como a gente tá acostumado e tal, pelo menos adicionasse uma montaria. Esse foi um dos pontos de crítica que eu levantei lá. Nós temos sim opções de fast travel dentro do jogo, utilizando os Crystal Portos, que eu expliquei nessa análise também. E é justamente esse um dos pontos de crítica que o pessoal tá levantando aqui com relação ao Dragon's Dogma 2, por eles estarem comercializando esse recurso, pra que nós possamos ter um item a mais pra poder fazer essas viagens. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, o que o pessoal tá reclamando bastante, principalmente na Steam, que eu tô com a página aberta aqui pra vocês conferirem, ó. Vejam que todas as análises aqui, né, tá contabilizando 40% de análises positivas com status de neutras, como podemos ver. Mais cedo, tava com ligeiramente negativas e já deu uma aumentadinha e tudo mais, né. E se a gente clicar aqui na parte das análises, o que o pessoal tá dizendo sobre o jogo, nós vamos ver muitos comentários, principalmente a questão da performance. como vocês podem ver aqui em alguns comentários, ó, o pessoal colocando as configurações de máquina, falando que tiveram crashes, problema de performance e tudo mais, coisa que o jogo tem. Eu joguei a versão do PlayStation 5, eu enfrentei alguns probleminhas ali de queda de frames e tudo mais, mas na sua totalidade, jogando no console PlayStation 5, eu não tive tantos problemas assim. Mas a galera que pegou a versão do PC, tá enfrentando sim diversos tipos de problemas relacionados a performance, crashes e tudo mais. E como se não bastasse, ó, como vocês podem ver, tem comentários aqui reclamando dessa questão das microtransações num jogo que já é bastante caro. Mas isso aí, cara, é uma prática que tem sido comum em diversos jogos de diversas empresas, infelizmente. E não é de hoje que a Capcom tá fazendo isso. A gente tem o Street Fighter 6, que a gente fez vídeo aqui, inclusive, reclamando dessa questão das microtransações. Só que a questão do Dragon's Dogma 2, pessoal, ela foi um pouco mais embaixo com relação a isso, tá? Que o pessoal tem reclamado bastante. Como vocês podem ver, tô até abrindo aqui a tabelinha das microtransações do game, nós temos aqui algumas coisas que podemos adquirir ao jogar, né? Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui mais a tela pra poder ficar mais fácil de ver. E aí, ó, como vocês podem reparar, a gente tem kit de acampamento, a gente tem cristais de fenda também e tudo. Coisas que nós conseguimos dentro do jogo. Na verdade, tudo que tá aqui, tá, pessoal? Inclusive, os pontos que eu vou mencionar de maior crítica da galera, né? Você pode conseguir dentro do jogo também. Mas vamos lá. A questão das viagens rápidas aqui que eu mencionei com vocês. Nós temos o Bendito do Cristal Porto, que é justamente esse cristalzinho aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Que é justamente esse cristalzinho aqui, que como eu menciono lá na análise, é um cristal que existe em algumas cidades e a gente pode conseguir alguns desses cristais de maneira portátil, vamos dizer assim, pra colocarmos em pontos específicos do mapa pra poder facilitar a nossa locomoção, né? Pois a gente pode utilizar uma pedra-barca pra poder chegar imediatamente naquele ponto onde tá esse cristal. E aí, qual é a questão aqui? O jogo, ele tem esse fast travel através desses cristais. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, nós só conseguimos 5 cristal portos na nossa primeira run e mais 5 no NG+, podendo colocar até 10 pelo mapa todo ali. Beleza. Só que a parada é, esses cristais, eles são bem difíceis de achar. Eu mesmo já zerei o jogo e tudo, dei uma boa explorada nele ali. Se eu não me engano, eu encontrei entre 1 ou 2 ali. E os outros 3 que a gente tem disponíveis, eu ainda não achei, entendeu? Então, assim, não é um item muito fácil de você adquirir. Você tem que ficar ali boas horas explorando e tudo mais, percorrendo os caminhos que o jogo tem pra você encontrar um desses cristais portáteis pra você colocar numa área ali pra poder facilitar a sua locomoção. O que ainda assim, cara, mesmo você colocando 1 ou 2, o mapa é gigantesco. Vai chegar um momento que você vai precisar andar pra caramba e tudo mais. E aí, o grande ponto é esse. Porque aqui, ó, na página da Steam, como vocês podem ver novamente, ó, eles estão cobrando R$16 na compra de um cristal porto desse. Pelo que eu vi, né, o pessoal até comentando também, a gente pode comprar apenas um cristal porto. A gente não pode fazer a farra aqui e sair comprando um monte e sair distribuindo no mapa ali não, entendeu? Não dá, não dá pra fazer isso. Mas essa questão de eles estarem comercializando um item de fast travel, cara, aqui na loja do Playstation, na loja do Xbox e tudo mais, é uma coisa que não caiu nas graças aí da galera, inclusive da minha. Porque assim, beleza, nós temos ali 5 cristal portos que nós podemos conseguir na nossa run, na nossa primeira run. Por que não colocar um sexto ao invés de comercializar esse sexto cristal porto aqui na lojinha? Eu acho isso muito zoado, já não basta lá no Mortal Kombat 1 como eu citei, né? Eles estarem comercializando skins a R$50, nessa temporada deu uma melhorada, mas ainda assim era a realidade que a gente tinha até pouco tempo, né? Num item cosmético, e aí eles vêm aqui num item que é bem importante, eu diria, na campanha, né? Pra justamente você agilizar a sua locomoção ali dentro do game. Eles cobrarem pra gente poder conseguir isso daqui, cara, eu acho que não custava nada eles adicionarem esse sexto cristal porto ali no game também pra ser mais um, pra gente poder descobrir durante a nossa exploração. E não para por aí, cara, nós temos aqui mais um item também que a gente consegue jogando e que muitos aí acharam absurdo, inclusive eu, que é esse livro aqui, ó, A Arte da Metamorfose, que nos possibilita editar a aparência do personagem. Novamente, a gente consegue esse livrinho dentro do jogo também, mas eles estão aqui comercializando a parada. E é outra coisa também que eu acho bem zoada, que eles poderiam deixar apenas como descoberta ali mesmo. O que eles estão vendendo aqui, já que é uma parada limitada, você não pode comprar vários, né? Eles poderiam ter deixado como um plus, como um a mais dentro do game. Mas reforçando novamente, pessoal, eu gostei pra caramba do jogo, tá? A minha experiência com ele foi muito boa, eu me diverti pra caramba, eu ainda tô jogando. Mas essa parada do fast travel aí mesmo, de você ficar percorrendo longos caminhos assim, direto, foi uma parada que eu critiquei sim na minha análise, que eles poderiam ter melhorado. Eu sei que é algo que existia lá desde o Dragon's Dogma 1 e tal, a essência do jogo é essa e tudo. Mas, na minha humilde opinião, eles poderiam ter dado uma melhoradinha nisso. Como eu disse lá nesse vídeo que eu tô citando aqui, pelo menos uma montaria eles poderiam adicionar. Então, assim, pessoal, eu só queria realmente trazer esse assunto aqui pra vocês. Eu realmente não curti eles terem colocado esses dois itens especificamente aqui pra venda, né? Pra comercialização com dinheiro real na lojinha do Dragon's Dogma 2. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso. O que vocês acharam dessa decisão da Capcom de colocar esses itens aqui pra venda e tudo mais? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí e até mais. E fuemos, meus amigos.